Por que Raya? Onde.. você bateu? De bi quieta O cara não podes vir com um jayde Bateu? É de bi quieta E aí nós viu o db esquerda nós Mas das caiu? É das caiu É das caiu Caiu em cima do outro Caiu? Não, em cima do outro não. Nós batamos de frente Eu acho que ela está parecida com a banda Fulou para onde está aqui É, tá bem. Vamos voltar. Tive que o pessoal lá no topo de casa. É noidinha. Ah, isso aí é bicho. Tem lá fora porque é tua cara. Que que tem? Porque é bonita desse jeito? Chama-me. 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 É bonita, gente. Chama-me. Bapá, tá aqui! Tá aqui aí! O que você quer, Nenê? Oxe, Nenê! Ah, Nenê! Ah, Nenê! Tá filmando, Nenê! Oxe, Nenê! Aqui, o azul ali, só por Deus, tem. É, vou matar isso. Como é a tia preta, velho? A tia preta, velha? Ô tia! Ô tia, ô tia preta, velha! Tia preta, velha! Ô tia preta, velha! Ô tia preta, velha! Tia preta, velha! Cadê o bebê? Cadê? Cadê? Cadê o bebê do Oni? Cadê? 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 Ah, cadê? Ah, cadê? Ah, cadê? Ah, cadê? Ah, cadê? Ah, cadê? Filma, não tô com risada, não. Tá? É que tá claro. Deixa eu me ensinar, deixa eu te ensinar. Deixa eu lá, Invernão. Invernão. Tudo pra ele? Tinha, cadê? Fala aí, MC Satão. Eu já não tô bêbada. Cuida com a cuca, vai. Fala isso aqui. 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 Fala YouTube. Ah, Sônia, cadê a Sônia? Cadê a Sônia? Cadê a Sônia? Cadê a Sônia? Couto, Couto. Sônia? Fala YouTube. YouTube. Ah, YouTube. Para! Saiu lá. Eu não quero sair na grossa. Só não dá tela. A Sônia lá fugindo. Tá lá sem. A Sônia tá sem graça. Peitão. 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 Oh, 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 oh. Olha a Sônia. Cuidado com a cuca. Cuidado com a cuca. Olha a Sônia. Olha a Sônia. Olha a Sônia. Olha a Sônia. Fala YouTube. Fala YouTube. Fala YouTube. Ela fala YouTube. Ela fala YouTube. Youtube. Damb Fala. Alex. Vai meu lugar. Você! Cuidado com a cuca! Cuidado com a cuca! Manda a cara falar aí no YouTube! Fugar com a cuca! Você tem medo da cuca? Você tem medo da cuca? Tenho um monte de medo! Fala no YouTube! Ponto ponto! Ponto ponto! O que mais quer falar? A verdade é essa! Ele está rindo de mim! Aí a pessoa fala assim, ele está rindo de mim! Mas o cara dá arrisada, o menino dá arrisada mesmo! É tipo assim, filho de papai, né? E ela é empregada! Ela é empregada! Ela é empregada? Ah, vai com essa mesmo, filho! E ela tudo molhada! Meu Deus do céu! Socorro! Eu não quero passar no Datena! Só no YouTube! Eu vou jogar no YouTube isso aí! Meu Deus do céu! Tchau! 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 Tanto de gente Duda, você está levando muito peso Pode parar, você está levando muito peso Duda, vai dar Beijo pro pessoal, Duda Tchau, Duda Tchau, Duda Voltar no arco de todo mundo vai lembrar Tchau, Duda Tchau, Duda Tudo de frente e nada de costas Tinha a boca na cacuca foi embora Cuidado no cacuca, cacuca de pega Dá medo Vocês devem papar isso Beijo E se dá pra pôr no YouTube? Vou botar, tá claro hoje eight, eight... Tchau, o menino vai voltar mais. Vai sim, vai no ponto só. Você vai dar um beijo, minha tia? Não. Ah, não. Tchau. Ô, Fale. Fale, me dá aí. Me dá aí para eu tirar uma foto de mim, hein? Doidinha. Tchau, sapão. Nossa, esquentou. Tá quente. Já, esquece do sol. Para. Tchau, as folhas caíram. Nossa, ficou muito feio. Oito já. Acabou.